Olá, tudo bem? Vocês estão vendo, gente? Aqui, ó, Porto Residência, ó, flat em Porto de Galinhas, bacana, viu? E são flats aqui no centro de Porto, vou mostrar alguns flats, vou mostrar algumas hospedagens, o que é parecido ilegal, já mostro pra vocês, mas vou mostrar mais flats aqui, ó, esse é o Porto Residência, ó. Fica bem próximo aqui da Mariclé, pô, no Mariclé, Mercado Soberano, bacana, viu? Aqui a entrada, ó, tô vendo que tem piscina bacana lá dentro, ó. É muito legal, e tem as placas de alugos também, aqui, ó. Aqui, gente, ó. Dá pra vocês verem, não, hein? Mas tem as plaquinhas de alugos também, aqui, ó. 9... é... 9961-4004, tá? Tem várias plaquinhas de alugos também, lá tem outra. Dá um zoom aqui, vê se vai. Olha lá. Show! Esse é o Porto Residência, e tem mais aqui na frente, cara. Vou mostrar pra vocês. São hospedagem no centro, cara. Praticamente no centro aqui, né? Muito bom. Tem outra aqui, ó. Pra quem quer ficar em flat, né? Às vezes você não quer ficar em pousada, quer ficar em flat, quer vir com uma turma boa, né? Então, às vezes você quer cozinhar, fazer comida, né? Então, olha que legal. Tem outro flat aqui, ó. Esse aqui é o Praia Residência. Olha lá. Esse aqui tá vendendo, hein? Vende-se. Esse aqui tá vendendo. Tem o que tá alugando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Dá pra vocês verem? Acho que não dá pra vocês verem, não, né? Tá vendo? É, não dá. Mas eles alugam também, tá, gente? Tem mais aqui, ó. Churrasqueira, que era gourmet, né? Maravilhosa, ó. Olha aqui, ó. Olha o contato, ó. Tira um print aí, gente. Tira um print aí. A gente contato com eles. Certo? Vamos lá mostrar mais coisa pra vocês, mas... Esse flat, né? Bacana, viu? Esse aqui, como eu falei pra vocês, é o Praia Residência. Bem no centro. Esse daqui, ó. O Porto Flat, eu sempre falo dele. Tem inscrito que tá se vai se hospedar por aqui, ó. Nesse flat. Top demais, viu? Esse aqui é o quê, gente? Ó. Alugam pra temporada. Eu vou deixar o contato pra vocês. Que fica em frente o Porto Flat aqui, ó. É casa, gente, ó. Gente, contato. Quem quer casa pra temporada, né? Aí já é uma... Uma boa opção pra vocês, viu? Galera, quem quer contribuir, quer ajudar o canal, gente? Eu vou deixar meu pix lá na descrição, tá? Se quiser ajudar com 50 centavos, 1 real ou 2, eu agradeço, gente. Tá bom? Tá na descrição, gente. Ó, se quiser contribuir. Fala, nisso, eu vou ajudar o canal. Eu sei que... É gasto, é muito cansativo. Vou lá ajudar com... Com 1 real. Falei, obrigado, gente, tá? Olha aí, gente. Aqui é o Porto... É o Porto Sol Flat, tá? É o Porto Sol Flat. Bacana, viu? É muito top. Top demais. Aqui, ó. Aqui é a Marie Claire. Em frente a Marie Claire, ó. Que é pousada e flash também, tá? Restaurante aberto ao público lá em cima. É top, viu? Eu vou por aqui, galera. Aqui tem uma praça de skate, hein? Acho que é uma praça de skate aqui, ó. Aqui é onde você... Ali é o ponto de ônibus que vai pra Recife. Quem quer pra Recife de ônibus, pro aeroporto, ali é o ponto de ônibus. Beleza, galera? Deixa o like, deixou? Obrigado, hein, coração, hein? Seja muito bem-vindo a Porto de Galinhas. Vou mostrar um pouquinho mais de alguma hospedagem por aqui no centro pra vocês. Se vocês gostam, né? Quem quer ficar mais no centro, quer ficar no coração de Porto. Então, são hospedagens ideais pra vocês. Certo? Fica aí, não sai. Isso aqui em frente é uma Dacaru Residence, galera. Isso aqui, ó. Já bem próximo da praia também. Olha aí. Uma Dacaru Residence aqui fica... Ali dentro tem estacionamento. Aqui também tem estacionamento também. Essa flaneirinha é fila de olho aqui, ó. Mas isso aqui é... Não tem nada a ver com o flat, não. Acho que o flat é lá dentro. Estacionamento dele. E aqui, ó. Tá o flat Oase das Flores. Esse aqui, ó. Bem top, viu? Vou deixar o contato aqui do flat. Esse aqui, ó. Olha aí. Já tira um print do contato do Oase. Privé portal do sol aqui, ó. Top demais. Vou mostrar outros por aqui. Ó. Aqui, esse direto aqui é o acesso à praia, viu? Muito fácil. Muito fácil mesmo. E isso aqui, ó. É o Macabira. Macambira Residence, ó. Esse aqui é frete, ó. Bacana. Essa rua aqui, gente, dá acesso à... A caixa. Caixa econômica. Tá? Aí tem o Porto Blue, que é o flat também. Aqui, ó. Dá acesso à praia também, ó. Vindo direto aqui, ó. A praia é ali, ó. Peraí aqui, passar. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar. Vocês vêm daqui, ó. Já dá acesso à vilinha. Por aqui, ó. E aqui tem uma pousada, galera. Aqui, ó. Pousada Recifes de Corais. Bem bonito essa pousada. Muito bonita. Recifes de Corais. E esse aqui é o Porto Blue, ó. Residência. Porto Blue, Residência. Ó. E aquele ali é o Porto Central. Outro flat. Porto Blue, ó. Porto Blue. Porto Central. Aqui, ó. Oásis do Sol, Residência. Oásis do Sol, Residência. Aí, ó. Bastante construções, não é isso? Isso aqui. E isso aqui já tá pronto, hein? Pra vender, ó. Tem a plaquinha ali de vendas. Olha lá. Vendo últimas unidades. Muito bonito, viu? Que top. Aqui, gente. Ó, o Porto Central, ó. Esse aqui, ó. Ele fica do lado do Porto Blue. Piscina privativa. Aquele Porto Blue, ó. Tem piscina lá em cima, no rooftop. Nossa bonita, viu? Olha que lindo. Olha isso aqui. Que top. Já tá pronto pra morar, hein? Tá aqui, ó. E já tem gente morando. Olha lá. Coisa mais linda, galera. Show, viu? Beleza, gente? Fica aí que eu vou mostrar mais pra vocês. Esse aqui é o Porto Central, gente. Como eu sei, eu mostrei. Eu vim pelaquela rua ali, por trás. Agora eu tô por aqui, ó. É o Porto Central Residência, tá? Porto Central Residência Flat. Bacana. Ele é... É lindo, lindo. Ó, vou mostrar um pouquinho aqui, ó. O estacionamento ali, vocês viram, né? Bacana. Aqui tem outro. Isso aqui é outro. Aqui tá a Caixa Econômica. Porto Central tem Caixa Econômica e tem o Banco do Brasil. Esse aqui é o Blue Sky Residência, ó. Aqui, ó. Aqui é bem no centrão de Porto, viu? Que é... É bem no coração de Porto e Galinhas. Aqui, ó. Aqui dá o contato. Blue Sky Residência. Bem top, viu? Bacana. Pousada Aconchego do Porto. Aqui, ó. Vou pedir pra mostrar a pousada, se não me engano, suíte de Porto que fica nessa rua. Vou ver se encontra aqui, galera. Suíte de Porto. A rua da Delegacia. Aqui é o Castelinho, a Delegacia. Aqui se encontra a pousada brasileira, né? Ecospeech também. Agora, essa suíte de Porto, eu não sei, cara. Isso aqui não é, né? Eu falei que tinha suítes das galinhas. Porque isso aqui é essa daqui, ó. Mas eu acho que não é essa, não. Ó. Suítes das galinhas. Essa aqui é brasileira. Ali na frente tá a Ecospeech. Eu não encontrei, gente. Pra quem pediu aí. Pousada suítes da galinha. Então, suítes de Porto. Esse aqui é brasileira, né? Como que você já conhece. Ali é o Residencial Da Vinci. Isso daqui, ó. Beleza, galera? Gente, vou encerrar mais um vídeo pra vocês. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Tenho certeza que ajudou, né? Você que tá vindo pra Porto de Galinhas. Pra ter um pouco de noção como é que é Porto. Onde que fica os flats, pousada. Isso é bacana. Então, eu tô aqui pra isso. De certo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Fui.